O meu corpo é derrota! Calma, calma! Meu vídeo de hoje vai ser Mini Void vs Mini Emily E é isso, eu não sei o que fazer Só essa parte aqui é legal Porque imagina, tipo assim, a Clara, ela é muito legal Se ela fizer Mini Emily, ela vai ficar chata Explica o vídeo, explica o vídeo, explica o vídeo No vídeo de hoje, a Emily vai ensinar a Clarinha a ser Emily E eu vou ensinar o meu irmão a ser o Void Então agora, Emily, quem vai ficar pro seu grupo? Quem vai ficar pro seu grupo? A Catlin! A Catlin! O que? Minha irmã, ex-parida e agora mãe de um menino de três meses Vai ser a minha equipe? Então eu vou ficar com os dois, porque meu mozinho vale pelos dois aqui Então é isso, gente A Cat vai ser da equipe da Emily e vocês vão me ajudar a transformar o Mini Void em Void Você vai perder? Sim, por que? Eu sei Então eu vou pegar uma roupa que eu uso muito Esse short, essa regata Obviamente não podia faltar Meus ice Vamos vestir o Mini Void Equipe! Vamos! Bora! Bora, 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 bora Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Vamos ver! Você trata direito! Não é ter essas equipes que você tem que tratar eles assim! A equipe é minha ou é sua? 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 Mas como vamos fazer isso? Não sabemos! Com vocês, Mini Void! Ó, Styles! Tá faltando alguma coisa? Faltou algum detalhe? Algum... Tipo o que, véi? Tatuagem! 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 Gente, já estamos colando as tatuagens falsas nele aqui e agora vamos ver como é que tá ficando. Vamos ver se tá saindo as tatuagens aqui, se tá ficando bom. Ó, essa aqui já não saiu direito. Pronto, tá? Parabéns! Você tatuou uma pizza! Olha ela! Deixa eu ver! Dá uma voltinha! Dá uma voltinha! Tcham! Tcharana! Ficou incrível! E aí, família? Vocês acham que agora melhorou? Nossa! E aí? Fala aí! Gente, e esse aqui foi o resultado final! Tá a mesma coisa! Minha equipe! Aqui está a Mini Emily! Nossa! Botaram até cabelo... Não colocamos não! Nasceu! Nasceu! É natural! A gente fez algo impossível! Sim! Fizemos! Que vocês nunca iriam conseguir fazer! A gente conseguiu deixar o irmão dele chato, que nem ele! Exatamente! Exatamente! Ah, mas ela também é que nem a Emily! Exatamente! Mini Void! De tatuagem e tudo! Você não tem essas tatuagens! Você não tem essas tatuagens! Você não tem essas tatuagens! Não! Não! Antes fossem aquelas tatuagens! Não! Antes fossem aquelas tatuagens! Antes fossem aquelas tatuagens! Deixa eu falar! Não vale! O problema é seu! Agora, Emily, chegou o momento em que a gente fala que, na verdade, quem se dá bem nesse vídeo é eu e você, né? Porque a gente não vai ter que ir em contato! Exatamente! Agora, você é o Void e você é a Emily! Toma a câmera, Void! Isso aí, ó! Pode gravar, viu, amigo? Emily! Vamos pra lá? Vamos embora? Eu não vou entrar lá com você! Partiu! Se você vai pra lá, eu vou pra cá! Então vai pra cá que você pula essa casa e fica melhor pra mim! Valeu! No vídeo de hoje, a não sei o que eu vou fazer então, explica o vídeo! Explica o vídeo! Explica o vídeo! No vídeo de hoje, você não precisa saber de nada! Vai pro seu quarto! Vai, 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 vai! Finalmente! Tchau! Bom, gente! No vídeo de hoje, eu vou trollar a Emily! A Mini Emily! A Mini Emily! A Mini Emily! Meus pêsames! Porque se a Emily normal já é chata, imagina a Mini! A Mini Emily! Ou será que vai ser uma Mini chatice? Será que a trollagem vai ser tipo assim, trolei o babalhu dela! Peguei a bolinha de futebol dele! Tá bom, se vocês não querem me ajudar, eu vou fazer tudo sozinho, igual o Void verdadeiro faz! Agora eu vou tomar um sorvete? Como assim sorvete, Mini Emily? Será que eu não tomo café? Você sabe, né? Ué, o que que tem a ver com isso? Não! Vamos dirigir! Ai, meu Deus! Não, vamos dirigir não! Eu que vou dirigir! Vamos lá, véi! O que que a gente vai fazer? Nós vai ter que trollar! A gente vai ter que trollar! Mas com qual trollagem? Uma pergunta! Você sabe fazer trollagem não? Não, porque eu não sou o Void verdadeiro! Mas você é o Mini Void! Eu! Emily! Deixa eu falar! Não vem nesse pé e puja no meu carro! Mas... Você não tem nem carteira, menina! Sai daqui! Eu sempre brigo com Void! E você é o Mini Void! Sim! Então... A gente vai dirigir que a gente vai brigar na frente com todos eles! Gostou? Gostou! O problema é seu! Nossa, velho! Boa fase, menina! Gente, agora eu tô indo com a mão sorvetinha, né? E eu passei uma make bem básica, né? Porque eu não gosto de passar muito maquiagem! E aí a gente tá indo, né, Robson? É, tu tem o que dirigir, né? Porque carteira você não tem, então... Nossa, você tá falando demais, hein? Pelo amor de Deus! Que que é isso? Eu tô falando mesmo? Você... Para! Que você vai ficar contra mim, né? Depois da briga. Aí seu irmão vai ficar tipo no meio daquele primão. Você vai chegar na Mini Emily e vai dizer que eu quero trollar ela jogando gosma na cabeça dela. Que inteligente, e depois? Eu vou lá e roubo todas as maquiagens da Emily. Que no caso... Gente, ele pensa igual ao irmão dele. Nossa, Thiago! Vai, vai logo! Você não me empurra! Então aqui, vamos aproveitar que a Mini Emily saiu pra buscar o sorvete. A gente vai lá sequestrar todas as maquiagens dela. Vamos lá agora! Peraí, por que que eu tô gravando? Você que é o boy. Ó, vamos logo tomar sorvete que depois eu quero comprar vários cortes. Quero fazer mais compras. Que mais compras, Mini Emily? A gente vai ver tomar sorvete. Não vem fazer compra não, minha filha. Olha pra vocês terem uma noção o tanto de maquiagem que ela tem. Vai dar um trabalho. Se liga. Fora o que tem nessas gavetas. A trollagem é com a gente que vai tirar isso tudo e depois guardar tudo de novo. Realmente. Vai, minha filha, pega o negócio logo. Você que vai pegar, você é meu melhor amigo. Eu sou uma moça. Eu sou uma moça. Como assim? Eu que tenho que pegar? Eu que tenho que pegar os amigos pra você? Sim. Pega aí, ó. Pega. Pegue. Olha só, a minha amiguinha não fazia isso comigo, tá? Então, bora começar a nossa trollagem. Bora, bora. Que isso? Eu faço as vezes, sim, Void. Eu não vou pegar muitos adicionais porque eu tô vegetariana. Então... Mini Emily, o que vegetariana tem a ver com isso daqui? Isso aqui é fruta. Não tem nada a ver com carne, não. Você fez igualzinho ela agora. Faltou a escola. Prontinho, galera. A gente finalmente tirou todas as maquiagens da penteadeira inteira dela e colocou dentro da caixa. Eu vou comprar roupa pro meu sobrinho, né? Agora é o seguinte, Void. Você é o Void, o mini Void. Então você esconde essas maquiagens aí. Beleza. Lança a câmera que eu vou mostrar pro pessoal onde eu esconde. Lançar a câmera? Não! O que você vai escolher, minha filha? Escolha o negócio. Esse short. Ah, não. Na verdade, eu quero aqui. Que tudo. Deixa eu te falar. Se eu chegar em casa com você e sua mãe, eu falar pra ela que você quiser levar isso aqui tudo, ela vai querer me matar. Você tem que escolher dois. Bom, gente. Já tô descendo aqui essa escada com todas as maquiagens da Emily. Mano, que peso. Olha, você que gastou em tudo isso aqui? Foi. Meu Deus, você tá rindo, né? Pô, mas é a tronatação comigo, que eu que paguei. O problema é seu. Vamos entrando. Sim, né? A maquiagem dela vai pegar uma saulinha. É. Bom, né? Qual que você quer, vai? Ah, eu quero esse. Eu não senti o cheiro, mas eu acho que é bonito, né? Por quê, ué? Porque é rosa. Não. Mas você tem que... Você tem que comprar um negócio, né? Pelo boniteza dele, é pra ver se ele é cheiroso? Não. Você que vai pagar. Ô, mano. Ô, mano. Eu sei que eles vão demorar demais pra buscar um sorvete. Que quando a minha... Sim. A minha namorada, pelo menos, ela fala que vai buscar sorvete, meu filho, ela volta com um carro novo. Enquanto elas não voltam, vamos ter o nosso momento de void, Leozinho? Vamos. Gente, eu e a Emine e a Emily já estamos indo embora. Ela está super satisfeita com as suas comprinhas. Sim, mas na verdade eu queria mais, só que não tinha noja, né? Minha irmã comprei um presente pra você. Se você não gostar, problema é seu. Que isso, gente? Na verdade não é pra você, é pro Davi. Então eu já gostei. Três horas depois... Mini Emily! Rápido, sol! Vem aqui agora! Agora, gente, antes dele chegar, eu vou simular que a gente tá brigando, que tipo assim, ele tá gravando errado, que ele não consegue fazer as coisas direito. É, aí você finge que tá gravando tudo errado, entendeu? Segura certo aí, velho. Estou segurando certo, velho. Estou segurando certo, velho. Estou segurando certas coisas. Mas eu tô segurando certo. Não tá segurando certo, não, mano. Sem gravar direito, velho. Meu Deus! Nossa senhora, pior que seu irmão. Ai, gente. Não, pelo amor de Deus. Vem cá, vem cá. Vamos terminar a gravação. Pode ficar aí? Não precisa de você, não, pra terminar? Ai, gente. Mas vem cá, vem cá. Eu termino aqui, tá? Não preciso terminar, não. Nossa senhora. Agora que eu briguei com eles, eu vou contar a trollagem que ele tá querendo fazer com vocês. Vocês fiquem espertos. Ele ia fazer trollagem com a gente? Ia. E você ia também, porque se você sabe... Não, mas eu briguei com ele agora. Ou seja, a gente pode até bolar uma estratégia pra trollagem. Vai, me conta primeiro qual que é a trollagem. Ô, Mini Emily, vem cá, sem ficar sabendo também, né? Era com a gente. É o seguinte, sabe o que ele ia fazer? Ele ia chegar lá no quarto, quando vocês abrissem a porta, ia cair um slime na cabeça de vocês. Então, se eu fosse vocês, eu iria lá no quarto agora e acabava com essa trollagem. Pra não acontecer. Vai lá, vai lá. Cuidado que tem um slime aí em cima. Vai cair na cabeça de vôo. Não tem nada na minha cabeça, não. Nada na minha cabeça. Ó, o que trollagem vocês estão fazendo com? Não tem trollagem não, não. Tem trollagem não, não, não. Cadê os meus produtos? Tinha produtos ali? Você tá ficando louco? Eu tô muito brava. Emily, vem cá, eu vou chamar a Emily. Não, não, pera. O Mini Emily não chama a Emily. Mini Emily, deixa a Emily pra lá. É, deixa a Emily pra lá. Emily, olha, eles pegaram os produtos que tava ali. Agora ficou. Agora deu ruim, agora deu ruim. Quer gravar? Quer gravar? Não, quero gravar. Cadê os meus produtos? Agora deu ruim, agora deu ruim. O que que aconteceu aqui? Ah, eu não sei. Cadê as batias? Ó, ó, eu só tô gravando, cara. Cadê o Mini Boy? É isso, foi o Mini Boy. Foi o Mini Boy. Foi o Mini Boy. Eu confesso tudo. Eu confesso tudo. Ai, meu Deus. O Mini Boy tá errado. Cadê o Mini Boy? Cadê o Mini Boy? Cadê o Mini Boy? Eu tô brava com o Mini Boy. Eu quero o Mini Boy pra me matar daqui. Foi ele, foi ele. É o corpo que eu fiz, gente. Foi tudo ele. Foi o Mini Boy. Foi o Mini Boy. Foi o Mini Boy. Calma, calma. Calma, calma. O Joel chegou agora. Que aconteceu aí o Mini Boy? Eu não sei de nada. Nósanychooo, Calma, Calma. O Minivoid pegou todas as maquiagens dela e escondeu. Você fez parte disso? Eu não fiz parte disso, não. Olha, o que o Minivoid fez foi errado. Não é certo fazer isso, tá bom? Minivoid, onde tá as maquiagens? Tá ali dentro da sauna. Então você vai pegar agora, hein? Era pra ser uma trollagem, velho. Tá aqui, tá aqui as maquiagens. Uma caixinha de papel. Era pra ser uma trollagem, cara. Era pra ser uma trollagem. Não, vem cá, eu vou dar sua irmã na gente. É que importada essas maquiagens. Eu vou dar sua irmã na gente. Vem lá dos Estados Unidos. Emílio, vem aqui, vem aqui. Vamos fazer as fazes aqui, porque assim, sinceramente... Ezequiel, não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Não pode. Como é que você faz uma trollagem... Com Miniminhos. E nem faz direito, velho. É assim que você faz trollagem. Poxa, meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Não tem maquiagem. Não, não tem maquiagem. 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 Meu Deus. Gente, se eu fosse a gente, a gente correria agora. Claro! Claro! Oi, família! Isso foi o peito que você gostou. Eu vou fazer um pesadinho. Eu vou fazer um pesadinho. Agora a gente vai sumir, porque essa fiaça... Essa tonalagem é um pouquinho pesada. Partiu? Já viu. Soaré!